A Liga dos Campeões foi vencida pela Inter de Milão e a Europa League, quem conquistou dessa vez foi o time do West Ham, que surpreendeu e levou o caneco. Mas o que nos deixou pistolaço aí no último episódio foi a sétima colocação que o Swindon Town ficou aí na quarta divisão. A gente se classificou para a fase de playoffs, conseguimos chegar na final vencendo o Newport por 4x3 no agregado e a grande decisão. O Ozzy Jr. pegou simplesmente tudo no tempo normal, mas ele foi substituído na prorrogação e o time acabou sendo eliminado nos pênaltis. Já estamos na pré-temporada treinando muito forte para saber qual será o nosso destino, permanência no Swindon Town ou vai pintar uma oferta de um clube europeu. Ozzy Jr. tem aí no total 62 jogos disputados e vamos que vamos, né? A gente só jogou até hoje pelo Swindon Town e o valor de mercado dele está em 170 milhões de euros. Arquetipo Falcão, mano, para a gente conquistar aí para goleiro, o Arquetipo Canhão e o Arquetipo Muralha, para a gente completar todos os treinamentos relacionados a goleiro, para depois partir para outras coisas como até mesmo finalização, que a gente já até gastou um pouquinho, mas eu vou é pegar esses dois pontos e vamos jogar para goleiro também. Adiantar o máximo que der nosso investimento mais uma vez aí no time de esportes, a gente conquistou 2.500 a mais do que a gente tinha investido, né? 52.500 está na nossa conta, bora recuperar essa grana e, véi, a gente tem 102.000 euros. Eu preciso investir mais para a gente ter muita grana para depois ir comprar outras coisas que evoluam o overall dele. Então vamos mais uma vez investir aí no aplicativo de celular. Só vem, rapaziada, chega detonando o botão do like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga lá no Instagram. A gente está na Copa Europeia realizada aqui em Portugal, o Ozzy Jr. está no aquecimento, vai para a partida e um detalhe, a gente só está aguardando confirmações do nosso empresário relacionados a um novo clube disputando a divisão superior. Bora ver o Ozzy Jr., boa garoto, boa garoto, defendeu! Para começar bem demais a temporada, nada melhor que pegar um pênalti. Ele segue insistindo, a gente está vencendo a primeira com a defesa do pênalti do Ozzy Jr., mas o Santa Clara vai ficar na cara do gol, defendeu de novo! Aí tem a tabelinha, o Ozzy Jr. está ligado, a defesa mais ainda, fim de papo! Pegamos o pênalti e garantimos a vitória do Swindon Town. Mais uma partida aí, segunda rodada, agora enfrentando o time do Chaves, que também é de Portugal e não é do México. Swindon Town já está vencendo, mas tem bola ali! E mergulha o Ozzy Jr., segue 1x0 e o Juizão marca a pênalti. Vamos ver qual é a expectativa, o Ozzy já pegou o primeiro, vai o Ozzy Jr., bateram no meio! Essa não deu para a gente, empata o jogo, o time do Chaves. Os caras vêm de novo, ali pela linha de fundo, tocou para o meio! E oh, que defesa, mano! A gente está muito bem nessa temporada, começando de tudo quanto é tipo. Pegando o pênalti, pegando bola cruzada, bola rasteira, acaba o jogo, empate e o Ozzy Jr. mostrando o seu futebol. Vamos pegar toda a nossa grana e investir também, cara. Agora sim, investindo no aplicativo de celular e também no time de eSports novamente. Terceira rodada aí da Taça Europeia, encarando o Bradford City, um time que a gente conhece muito bem da quarta divisão. 24 minutos, eles tocam bola, eles vão chegando. Ozzy Jr. fica de olho nesse lance, vai vir bola de longe o cruzamento. Swindon Town só cerca, ninguém dá o bote. Vai dar mole não, cara, aí chega junto, aí pode até bater, tocou para o meio! Para a linha de fundo! E olha aí o Oliver, vai no mano a mano, vai encarar a nossa defesa, limpou o primeiro, volta a jogada. Eles tocam, tabelam, acharam espaço, um passe é para o meio, a batida! Num cantinho nem tanto, a gente segura firme. Falta para o Bradford City, a gente abriu o placar, Swindon Town 1x0. Vem cruzamento, vem bola ali, tirou bem a marcação. A sobra ainda é deles, pode até bater, não bateram, graças a Deus. Mas o Swindon Town saiu errado demais, bola está com o Bradford, vai bater no canto, tocamos nela, cara! Tocamos nessa bola, a gente tinha que ter pego, merecíamos isso. Alcançamos o nível 23 e interceptador desbloqueado, além de 4 pontos de habilidade. Opa, opa, que a gente vai ganhar uma grana aqui, ó. De início vamos ler um livro para ganhar 30 de Diligente e 10 de Alma do time. Agora a gente vai ser uma estrela, cara, numa campanha publicitária. E é uma campanha patrocinada aí na TV, mano. Vamos ganhar 50 mil na bucha. Tá bom demais, olha a grana. 30 de Rebelde e 10 de Diligente também. Temos mais uma para ganhar aqui, ó. Seja protagonista de um documentário. Vamos ganhar mais 50 pau, mano. Que isso! A gente vai ter muita grana. 30 de Alma e 10 de Diligente também. E agora podemos participar, ó, de uma sessão com os torcedores. Que maneiro, cara, de perguntas. Vamos responder a galera, 30 de Rebelde e 10 de Diligente. Ele deve ter sido bem seco com os caras. Com toda essa grana que a gente ganhou, véi, não vamos só investir. Vamos começar a comprar algumas coisas para melhorar habilidades. Começa aqui, ó. Escreva-se em um curso motivacional e a gente vai ganhar mais um de combatividade. Na verdade é combatividade, né? Vamos gastar mais 15, 25 conto aqui para impulso de treino, 5% no XP. E mais um de fôlego, comprando uma bicicleta de ponta. E agora sim, ó. A gente já pode escolher um dos três abaixo. E eu vou tentar Arquetipo Muralha, né? Para ele ter mais 10 em reflexo de goleiro e mais 10 em posição. Caraca, moleque! É muito bom esse! Com tudo isso, a gente alcançou 92 em overall. Caraca! Vamos pedir um aumento salarial. Vamos ganhar agora 2.800 euros semanais. A gente tinha um salário de 1.700. Sobre a Copa Continental Europeia, a gente terminou ali em terceiro lugar. Ainda vai ter mais jogos. E olha, temos dois e-mails, cara. Primeiro, ó. Seu pedido. Estou analisando seu pedido para ser negociado. Vou discutir o assunto com a diretoria. E logo terei uma posição final. E eles já responderam. Eu analisei com cuidado seu pedido para ser transferido. E decidi que o clube não vai fazer isso. Caramba, o treinador não quer me vender. Eles estão segurando o OZ Júnior. Vamos insistir de novo, véi. Nem que seja, de repente, um empréstimo. Ah, vamos tentar novamente uma transferência. Tá ligado, ó. Todo mundo preparado. Mais uma temporada agora de verdade iniciando. E a quarta divisão novamente com o Swindon. Por enquanto, o treinador não está querendo nos vender. A gente vai para o jogo e vai controlar o time todo. Pelo menos nessa estreia. Assim como a gente fez na semifinal do playoff. Bola rolando, então. É contra o Clio, o Alexandre. O Alexandre vai na cara do gol. Não deu para o OZ Júnior. 1x0 para eles, molecada. Mais uma tentativa. O passe em profundidade. Mais um gol do Alexandre. 2x0. Jandolo. Já tem o Teapa. E está passando dois jogadores. O Swindon desce. Bola no Adeloyer. Adiantou ela para o Williams. Quem vem aparecendo ninguém. Ele corre sozinho para a linha de fundo. Aí trabalha no Hutton. Aparece e toma. E Andolô, o craque do time. Faz o giro. Toca no Adeloyer. Para diminuir. É gol do Swindon Town. 2x1 agora. Bora virar essa bagaça. Vai ter bola alçada aí na área. Ela vem fechadinha. Afasta a zaga. E Andolô está ali mais atrás. Mas não foi para ele. Segue ainda o Alexandre. Bola para o meio. O Hanton tirou. Toca. Toca errado. A gente não consegue sair para o contra-ataque. Mais uma bola. Dentro da área. O tapa. Tiramos. Bota no chão. Trabalha agora. Isso, moleque. Vai que é contra-ataque de Almanac. Vem comigo. Passou. É o Aguiar na velocidade. O Swindon vem. Vem embalado. Faltam opções na área. Ele segura. Gasta o tempo. Espera a aproximação. Devolveu o Williams para ele. Aguiar cruzou. É tua. Tira a defesa antes. Andolô. Veio buscar. Toca no Williams. Passou. É bolão. É bolão. Para empatar o jogo. Ele perdeu. Ele perdeu esse gol. Cara, cara. Divine. Ganhou o Swindon. Tal é para empatar agora. Passou. Ficou na cara do gol. A posição legal do Shade. Gol do Swindon. Tal. É dele. Shade. Shade manha. Shade habilidade. Shade carinho nela. Empata o jogo. E a gente está sendo substituído. Vamos ver quanto vai terminar. Tavam três minutos mesmo. E ficou tudo igual. A gente conseguiu o empate na estreia. Temos a resposta. Eu analisei com cuidado o seu pedido. E decidi que o clube não vai. Não vai fazer isso. Caramba, mano. De novo eles não querem nos vender. Vamos fazer o seguinte então. Vamos pedir um empréstimo, né. Já que duas vezes a gente pedindo transferência eles recusaram. Só bora fazer a estreia na Carabao Cup. Ah, o adversário, mano. Não é tiração. É o cu. Vamos enfrentar o cu. Cambridge United. Que tem a sigla C.U. É o adversário. Mano, que isso. Vamos lá. Vamos para o jogo. O Z Júnior. Tem bola chegando no lançamento. Ele vai ficar apto para o chute. Demorou tocar. O chutar. Deu um passe. Um bolão. O Z Júnior. Queima-roupa. Conseguimos abrir o placar e vem de novo o C.U. Vai para a batida. Fecha o ângulo. O Z Júnior. Só no manual a gente está se posicionando. É mais uma jogada. O time deles tem o overall muito maior do que o nosso elenco. Mas a gente está fazendo uma partidaça ali. Vamos ver. Tocolé ficou na cara ali. Ah, velho. A gente está em cima do lance. Mas é uma bola muito a queima-roupa. E acabou, hein. A gente fez dois ainda com a Deloé no finalzinho. Vencemos na estreia da Copa Carabao Cup. O empate seria a disputa de pênaltis. A aplicativo de celular já não está dando nada, né. A gente investiu 50. Recebemos o mesmo valor. Vamos juntar uma grana então, cara. Para investir agora pela primeira vez em microfinanças. 115. O valor é baixo. A gente pode ter 115, né. Vamos investir 100 mil. Duração de 45 dias para ver o resultado. Sobre o pedido de empréstimo. Eles disseram que não descartaram, né. Que isso pode ser bom para mim evoluir para o clube também. Mas também pode ser prejudicial. E eles vão dar uma resposta. Mais uma partida aí para a gente curtir os melhores momentos. Os jogos principais, como sempre, eu digo. A gente joga do início ao fim. E dessa vez aí a gente também jogou uma partida controlando o elenco. Para dar uma diversificada no nosso modo carreira goleiro. De olho nele. Vai olhar em qual canto. Olhou meio no meio, hein. Eu acho que é no meio. Eu acho que é no meio. Bateu lá no cantinho. E vem, hein. Chegou para bater. Bateu em cima do Harris. Vai sobrando outra. Aí o Sutton tenta. O chute e Andolô tira. E acaba o jogo, né. Empate mais uma partida. A gente não perde mais. Também não vencemos. E agora vamos ter a resposta final, né. Bora ver se a gente será emprestado ou não. Já que vendido eles não aceitam. Temos a resposta então do empréstimo. Olha só. Eu analisei com cuidado o seu pedido para ser emprestado e decidi que o clube não vai fazer isso. Suindão, estava até de sacanagem com a gente, mano. Não conseguimos o acesso e eles não nos liberam nem para empréstimo, muito menos para venda. Vamos ver o que vai acontecer aí nos próximos episódios. Ele tem o sonho de jogar no futebol brasileiro. Mas aqui não tem no FIFA até lançarem patches, né. Mas vai que consegue jogar a Libertadores. Porque tem clubes da Libertadores nessa parada. Tamo junto sempre. E até a próxima molecada. Vamos ver o futuro dele. Comente aí. A gente desiste de tentar forçar a saída aqui. Ou devemos continuar no swing downtown mesmo. E tentar a terceira, a segunda, a primeira divisão da Inglaterra.